Os caminhões caçamba bloqueiam a entrada do escritório e da sala de ferramentas. É um protesto de funcionários que estão sem receber há meses. Eles foram contratados entre julho e setembro para a obra do canal de drenagem do aeroporto de Cargas de Anápolis, que ficaria pronta em até quatro meses. A empresa contratada pela Goinfra para executar os serviços é a LJA Engenharia. Segundo os trabalhadores, as condições aqui são insalubres e o pagamento vem pela metade para alguns e para outros nunca foi feito. Muitos vieram de outras cidades na expectativa de oportunidade de emprego. A promessa quando a gente chega é muito bonita, né? É tudo maravilhoso, você é bem recepcionado. A partir do momento que há o atraso, o que acontece? Some todo mundo. Além dos trabalhadores aqui da região de Anápolis, muitos vieram de fora com a esperança aí de poder trabalhar e ganhar uma renda. Em agosto, cinco chegaram, quatro de Brasília e um de Alexânia. E aí, a princípio, eles alugaram um apartamento que era para dividirem ali as despesas. Quando o pagamento não veio, eles decidiram então, ó, dormir aqui nos caminhões. Alof, há quanto tempo você está dormindo assim? Há um mês e alguns dias, porque quando cortaram, a mulher pediu a casa que a gente conseguiu pagar o segundo mês de aluguel. A forma que a gente optou, a única coisa que tinha que fazer era dormir nos caminhões. Aí viemos todo mundo para dentro dos caminhões. Os trabalhadores paralisaram as atividades, mas continuam indo todos os dias em busca de uma solução dos problemas. Eles dizem que só recebem promessas e continuam em péssimas condições. Além dos alojamentos, eles tiveram que improvisar também a cozinha. Ela existia, mas estava sem gás, eles não tiveram também acesso a ela. E aí, eles fazem aqui, ó, nessa área aqui improvisada. Até um fogão improvisado aqui, que o seu José estava juntando aqui, pedaço de madeira, de tronco, para poder fazer o fogãozinho deles, fazer a comida, né, seu José? Me conta aqui, isso aqui já é um improviso para vocês, para poder comer, né? Não, esse sofrimento aqui deu do início, né? Porque quando nós íamos fechar, eles ficam sabendo que nós íamos fechar aqui, ele já colocou logo o trator na frente do portão lá, para poder impedir a saída dos caminhões. Então isso já foi uma ofensa para nós. Aí nós improvisamos isso aqui, estamos fazendo aqui um arrozinho com carne aqui, de vez em quando, aqui, para poder nos alimentar. Revoltados com a situação, eles acionaram o Ministério Público do Trabalho. O órgão constatou as irregularidades e notificou a Goinfra e as empresas envolvidas, a LJA e a JFE Engenharia. Um prazo de 48 horas foi dado para que a situação seja resolvida. Esta advogada especialista em direito trabalhista, diz que é de responsabilidade do Ministério Público do Trabalho fiscalizar e que cabe à empresa que contratou os trabalhadores fazer o pagamento devido. A terceirizada, ela tem a obrigação, sim, de pagar independentemente do repasse da Goinfra, porque o empregador, ele assume a responsabilidade do contrato de trabalho. E o empregado, ele é uma parte hipossuficiente. O que é isso? Ele é uma parte mais vulnerável. Independente do repasse da Goinfra, o trabalho está sendo prestado. Então os empregados têm que receber. Eu tenho família para sustentar, tem água, luz, telefone, como vocês sabem, como toda a família tem. Então esse não pagamento, ele tem despesa com caminhão, pneu, peça de caminhão que a gente tem que pagar. E até agora nada, a gente está só ficando cada vez mais apertado.